Neste mês é realizada a campanha do janeiro dourado, são ações voltadas para a conscientização da prática de exercícios, melhorias na saúde física e mental. Ivan Duarte e Hector Nascimento fizeram uma reportagem mostrando dicas de como se alimentar bem os efeitos do esporte em nossas vidas. Apareceu ali, foi a tenista Bruninha, filha do meu amigo Dr. Rony, né? É, balança a reportagem. Olhar concentrado no movimento. A raquete e a bolinha nas mãos. Foi praticando tênis que a Bruna encontrou a melhor versão atleta dela. Tudo começou quando a estudante era uma criança com apenas 6 anos de idade. Hoje, ela conta com amor sobre o esporte. Como todos nós sabemos, o tênis é um esporte excelente para o corpo e como eu comecei muito pequenininha, com apenas 6 anos, foi um esporte mais que visava pela saúde. E assim, né? Como atividade física. Mas após os anos passando, eu percebi que era um esporte que fazia parte do meu dia a dia e que fazia parte de mim. Então eu comecei a viajar, a participar de torneios e com o tempo ele se tornou um esporte essencial para o meu dia a dia. Me ajuda na minha organização, né? A disciplina que o tênis me ensinou, eu uso para a vida toda. Tanto nos estudos, quanto nos treinos, em viagens. E eu sou muito feliz porque eu tenho essa oportunidade. Mas depois que a rotina de praticar esportes se torna frequente, entra em cena um desafio. A boa alimentação. O nutricionista revela que é comum as pessoas saberem o que não comer. Mas a partir daí, nasce a dúvida do que deve ser ingerido para se manter saudável ou até mesmo para quem tem pretensões estéticas. Frutas, legumes, verduras, ovo, carne, frango, peixe, arroz, feijão, cereais. É o básico que qualquer pessoa consegue ter. Não são alimentos caros, não precisa investir muito dinheiro para ser uma pessoa saudável. Você consegue comprar 4 reais, 1 kg de batata doce. E às vezes um pacote de batata frita, de marcas famosas, de 180 gramas, custa 12 reais. Então dá para fazer uma abóbora moranga, ela custa 2 reais o quilo. Então não precisa ter muito dinheiro para ser saudável. É só escolher coisas mais naturais. Os dois principais vilões que jogam contra quem está em busca de melhorar a saúde e o condicionamento físico são o álcool e o açúcar. Eles serão prejudiciais. Mas isso quer dizer que não devem ser consumidos? Não. Tudo depende do objetivo de quem está fazendo o uso. E claro, com ressalva para pessoas que têm doenças como hipertensão e diabetes. É o que explica o especialista. A pessoa saudável, que não tem nenhum tipo de problema, diabetes, hipertensão, trombose, ela pode eventualmente fazer o uso de bebida alcoólica de forma controlada, sabendo que sim, aquilo vai trazer um prejuízo para a parte fisiológica dela, mas ela vai trazer um momento de prazer e diversão com os amigos. Lembrando que o álcool, ele é hepatotóxico, ele vai prejudicar o seu organismo para ser metabolizado ali dentro dele e sair, expulsar ele do seu corpo. E isso gera uma facilitação do acúmulo de gordura e a redução de massa muscular. Então, é colocar, será que esse momento usando bebida alcoólica é prazeroso a tal ponto para eu perder esse benefício de músculo e ganhar um pouco mais de gordura? Se sim, se for algo que você acha que vai ser seu aniversário de casamento, seu próprio aniversário, Natal com a família, tomar uma cerveja e uma taça de vinho, eu acho que ok. Mas eventualmente, numa rotina, isso vai atrapalhar tanto a pessoa que quer ter um físico diferente esteticamente, quanto a pessoa que vai querer só ter hábitos saudáveis também. Além do tênis, a atividade física pode ser uma caminhada, musculação, ou, por que não, o basquete. Neste centro de treinamento, mais de 200 alunos se aventuram no esporte. Para ter boa performance, é preciso desenvolver atenção e coordenação motora, como mostra este exercício. Já o físico é sempre testado no limite. No entanto, melhor do que fazer bem ao corpo, este educador explica que o resultado está dentro da mente das pessoas. Nós temos aqui vários relatos de alunos e atletas, na qual passaram por várias dificuldades, como depressão, momentos de crise de ansiedade, e o esporte trouxe para eles um bem-estar muito maior, alunos que faziam terapia, que faziam outros tipos de tratamento, que encontrou no esporte um benefício muito grande para este tipo de problema, uma solução, na verdade, para este tipo de problema que ele vem passando. E nós temos relatos quase que diariamente de alunos dizendo o quanto o esporte faz bem, o quanto a prática da atividade física faz bem para a cabeça, faz bem para o corpo e para esses problemas que eles têm passado também. Ah, lembra da Bruna, mostrada no início da reportagem? Depois de 10 anos de atuação na modalidade, ela acumula medalhas que premiam o bom desempenho nas quadras pelo Brasil. A jovem é um retrato vivo de que resultados milagrosos não existem. O que prevalece mesmo é o tempo do plantio e o da colheita. Nesse mês de janeiro a gente fez um circuito, que foram basicamente de três etapas, duas em Uberlândia e uma em Goiânia. Essas duas aqui são de Uberlândia, eu fui campeã de uma e vice de outra, e aí logo em seguida eu fui para a Goiânia e consegui ser campeã também. Então essas foram três etapas e assim, é só o início do ano, sabe? Eu estou focada, meu objetivo também em julho é para a Copa das Federações, então assim, se Deus quiser, esse vai ser o início de muitos aí pela frente. E no meio de tudo isso, Bruninho ainda foi nos Estados Unidos passear, hein? Ah, lá a filhona do doutor Rony Silva Oliveira e da doutora Bethânia. Beijo no coração dessa família querida, é claro, e irmã do Rafinha. Vocês vão ouvir falar desse menino, hein? Rafinha, esse é a fera! Alô, Rafinha! Tá aí! E viva o esporte, né? O destaque da reportagem é o esporte. Essa, a Bruninha aí, Lamonir, ela é uma das melhores ranqueadas em tênis em Minas, né? Aproveitar e mandar um abraço para o Marcelão, professor de tênis lá do Filadélfia. Gabigol conhece ele também, né, Gabigol? Já estive lá com o Marcelão, faz um trabalho sensacional de base e tem pessoas que disputam tênis aí que estão ranqueadas e frequentam, ganharam até bolsa nos Estados Unidos da América. É, em razão disso aí. E viva o esporte, né? E também o menino que apareceu no basquete, esqueci o nome dele. Um beijo no coração da turma aí e viva o esporte!